Fala galera, aqui que eu falo é o Igor do Cartes etc E vamos para o nosso último vídeo aqui colando as figurinhas do álbum do grande Ayrton Senna Sobrou aqui três folhas né E o mais legal aqui que são as cromadas né, que vem durante o álbum Então, terminando essas duas aqui, a cromada a gente vai passar pelo álbum todo de novo Devagarzinho, dando uma olhada Vendo como é que ficou, entendeu? Então a gente já vai dar um review geral já Tá legal galera? Então vamos lá A gente parou aqui na página Foi 25, 26 Ah, 27 67 Espero que vocês estejam gostando aí dessa saga Esse álbum aqui é muito legal Assim que eu vi que ia sair Eu já comprei Nem esperei muito Eu gosto muito de Fórmula 1 né Então Eu não vi Ayrton Senna né Então só sei as histórias Os vídeos A demonstração Do grande ídolo que ele foi Então achei legal trazer pra vocês aí Então espero que vocês estejam curtindo aí Apesar de eu ser horrível colando umas figurinhas né Mas é como eu falei O ALBME eu quero colar Se fosse fora da câmera não ia melhorar muita coisa também Sendo bem sincero Porque É assim mesmo Entendeu? Não tem muito o que fazer Eita Isso aí foi um trovão Só pra vocês não tomarem um susto O negócio tá complicado Acho que vai começar a chover daqui a pouco aí Mas não sei nem se o microfone vai pegar Torcer pra não Mas não vai atrapalhar pra caramba Vamos aí 1994 Fórmula 1 pela Williams 112 Aí é que fala né Uma década depois de fazer os primeiros testes Com a Williams Ayrton se tornava finalmente o piloto da equipe inglesa Tinha tudo para ser uma união perfeita Melhor piloto Melhor carro Melhor equipe dos últimos anos 114 114 114 114 114 114 114 Vamos pular 116 116 É aqui mais uma né Os sonhos eram altos Os maiores possíveis 117 117 117 117 117 Essa aqui é a penúltima folha antes do Cromo, vai chegar a última aqui ainda, e aí depois a gente vai lá desde o começo, que o Cromo passa em todas as páginas, aí aqui, o legado, o grande prêmio de San Marino abreviou a carreira do piloto Ayrton Senna, naquele mesmo momento entretanto surgiu o ídolo eterno, cujo legado é sentido e passado de geração para geração, dentro e fora das pistas Ayrton foi e continua sendo uma influência e um modelo para milhares e milhares de pessoas, de todos os gêneros, raças, classes sociais, credos e idades, os pequenos têm à disposição as histórias de personagens Seninha, que transmitem noções de vida, espírito colaborativo e amizade e respeito entre as pessoas. E a jornada do tricampeão em busca de um futuro melhor segue mais ativa do que nunca com o trabalho do Instituto Ayrton Senna, organização não governamental fundada pela irmã Viviane em 1994, a partir de um desejo de Ayrton em fazer algo prático para ajudar as crianças brasileiras. Tendo a educação como via central de sua atividade, o Instituto atua em parceria com gestores públicos, pesquisadores e outras organizações para construir políticas e práticas educacionais. Sua missão é desenvolver o ser humano por inteiro, preparando-o para a vida em todas essas dimensões. as pessoas, bem legal essa última página aí, né, cara, os fatos, o Instituto Ayrton Senna faz um trabalho incrível, inclusive, se eu não me engano, isso aqui é uma parceria também, eu não sei se vai a uma porcentagem da compra para o Instituto, eu não cheguei a pesquisar essa parte, mas espero que sim. Então, além de comprar um álbum, né, se você está ajudando o Instituto dele, ainda vai ficar mais legal, ainda, né, então, vamos torcer para que sim, né. Ayrton Senna T22. Eita, ficou todo torto esse puto de grampo. Ayrton Senna T23. 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 Campeão, seja você quem for, em qualquer posição que você tenha na vida, em nível altíssimo ou mais baixo, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Ayrton Senna, né? Bem legal essa mensagem aí. Saíram 12 aqui, 127, e 128, e agora tem um quadruplo aqui, esse aqui vai ser complicado, será que eu consigo tirar tudo junto? Hum, acho que não vai dar não. É, não deu tudo errado, putz. Hum, devagarzinho. É, eu pongo desculpa. Pô galera, isso aí ficou fora da tela. Vou completar aqui, e a gente já vai partir pra cromada. Que eu já tava esperando. Então, falta só as cromadas agora galera, bem legal aí, né? Algo sensacional. As cromadas aqui, ó. Aqui é a primeira parte pra vocês, como é que é. A segunda parte, ó. Ó, segunda aqui, ó. Desce uma primeira. Olha aí. Pô, essa cromada aí deixa bonitão, cara. A página, caramba. Gostei bastante. Gostei bastante. Olha aí como ela é. Ela é cromada com um fora ainda por cima, parece. Olha aí, bem bonito, ó. Essa aqui não tem. Essa aqui não tem. Pulo aqui pra 41. Mais uma página completinha. 49. Essa aqui já tá completa. Olha aí. Pulo aqui pra 70. Bem bonita mesmo, cara. Completinha pra vocês, ó. Nossa aqui é a das férias. Bem legal essa página aqui, cara. Um pouco do que ele fazia aí quando tava de férias. E o que mais me surpreendeu foi esse aero-modelo. Que eu acho bem legal. Aqui. Esse aqui, ó. Jet ski. Helicóptero. Com a família. Dando uma corrida, né. 79. 99. Nem esperei pra mostrar pra vocês, mas tá legal. 94. 94. Essa aqui é a 104. Tá acabando. Bem bonita aí, ó. Comemorando o pódio. Pra adicionar o champanhe, né. Olha aí. 115. Mais uma página completa. Agora a gente vai pra última aí. Que é o legado, né. E aqui é justamente... Ele com a camisa do Sininho aí, que... Ainda faz bastante sucesso entre as crianças hoje em dia. Aí é a penúltima página. Aí é a penúltima página. Completa agora. E... A última página. É... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Bem legal. Tá passando por esse álbum aqui do Ayrton Senna. É... Pelas... As histórias. Os relatos, né. Vendo um pouquinho da trajetória dele. É... Então curte aí o vídeo. Comenta aí o que você achou. E mais importante... É... Se inscreva no canal. Valeu, galera. Grande abraço.